Oi gente, tudo bom? O tutorial de hoje foi muito pedido por vocês. É uma maquiagem inspirada em Pablo Vittar, com aquele delineadão poderoso, cut crease, côncavo marcado, bocão e tudo que a gente tem direito. Tudo com maquiagem nacional. Vem comigo, mas antes, roda a vinheta. Bora lá começar este tutorial. Eu já tô com a sobrancelha feita e marcadinha com aquele corretivo abaixo da sobrancelha. Tem um vídeo aqui no canal. Isso é muito importante na maquiagem da Pablo, né? Que a sobrancelha é super maquiada e tem aquele desenho lindo, maravilhoso. Vou começar a aplicação de sombra com o meu quarteto Basics. Eu vou usar praticamente só ele nessa maquiagem. Acho que é praticamente só ele mesmo. Vou começar com a sombra mais clarinha, que é a sombra lua, que é um beijinho. Vou aplicar no cantinho interno e também abaixo da sobrancelha. É dando aquela iluminadinha, né? Vou pegar agora a sombra marrom com o pincel fofinho. Os pincéis que eu tô usando são da minha coleção com a Maria Margarida, aquele kit clássico que tem o pincel azulzinho, né? Com as bolinhas. Vou esfumar no côncavo, levando ali pra cima e levando pra fora. Tipo fazendo uma onda, assim. É uma maquiagem bem agateada. Tá vendo, ó? Faz uma onda como se fosse chegar na raiz das costelitas, tirando a pressão conforme você vai subindo pra ficar mais claro. Vou agora pegar a sombra preta com o pincel mais achatado pra encaixar exatamente onde afunda o pincel, onde afunda o meu côncavo. Vou afundar ali o preto pra criar uma profundidade que eu não tenho. A Pabllo tem o côncavo bem marcado. Como eu não tenho, eu tenho que criar com essa profundidade de preto com o marrom. Marco ali exatamente dentro do marrom, esse marrom meio terra, né? Com o preto pra marcar a profundidade do côncavo, que eu não tenho. Eu tenho, mas tá escondido. Volto pro marrom pra misturar esses dois tons e tirar a marcação. E aí fica bem legal porque fica tipo um marrom escuro. Não dá pra ver exatamente que tem preto na minha maquiagem. Fica uma mistura de marrons e marrom escuro. Enfim, fica uma mistureba ali, você esfuma tudo. Vou fazer o cut crease de um jeito diferente dessa vez. Que é só com corretivo branco, corretivo white da minha linha Bruna Tavares. Ó, eu coloquei, abri bem o olho pra marcar a região até onde vai o cut crease. E com a pontinha do pincel mesmo de corretivo, eu vou fazer todo esse arco até o fim do olho. Mais prático com a pontinha do pincel, né? Tá dando certo pra mim. Volto pra sombra marrom pra esfumar o canto externo. E nessa hora a maquiagem começa a acontecer. Você leva ali mais ou menos até o meio da pálpebra. Por isso que esse finalzinho do cut crease eu nem me preocupei muito em deixar retinho. Porque eu já ia colocar o marrom por cima mesmo. Então, é mais o meio cut crease que eu me preocupei. O canto externo eu sabia que eu ia jogar marrom e consertar tudo com esfumado. Volto pra sombra beijinha e vou colocar ali do cantinho interno até mais ou menos o meio. No encontro do marrom com o beijinho eu venho com o dedo. Coloquei um pouquinho de sombra perolada ali, que é a sombra no dedo da Quentes Berenice. Mas meio que nem fez muita diferença. Porque eu vi um certo perolada nessa maquiagem da pálpebra. Mas sim, coloquei um pouquinho aí. Vou agora fazer o delineado de uma forma diferente usando o meu SOS Makeup. Sabe que produto é esse? É um produto que serve pra salvar a maquiagem ressecada. E é um produto que serve pra várias coisas. Como, por exemplo, criar o delineador com a sua sombra. Tem muitas funções esse produto. Eu vou colocar um vídeo aqui da Sandra Pinato que ela fez. Mostrando até que dá pra fazer iluminador cover fix. Sabe aquele... Dá pra fazer tudo com isso. Vou pegar uma gotinha ali na tampa do meu quarteto. Só uma gotinha. Uma gotinha inclusive até é muito. Aí eu vou pegar um pincel bem fininho. Pegar a sombra preta e misturar ali pra criar um delineador super preto. E fica a prova d'água. Muito bom. Olha como fica preto. Vocês vão ver no olho isso. Olha só como fica preto. Primeiro eu vou passar na mão. Pra mostrar a intensidade. Vamos lá. Agora fazer o delineado. Levo pra fora. E depois faço uma paralela ali. Deixando mais grosso do meio pra fora. O delineado da Pabllo é mais grosso que o meu. Porque ela tem muito espaço. Eu não tenho tanto. Então eu vou ali no máximo que dá. Bem fininho até o cantinho interno. Vou pintando pra ficar bem pretinho. Tá pronto. Daniela. Pode abrir o olho tranquilo que não vai borrar. Seca bem rápido. Tô colocando os cílios postiços. É o maior que tinha da Love In Beauty. Cilhão. Tem que esconder toda a maquiagem os cílios. Vou pegar corretivo. Agora não é o branco. É o BT10. Que é o corretivo mais amareladinho clarinho. Da minha coleção. Pode ver que ele cobre bem. E aí eu vou espalhar com a ajuda de uma esponjinha. Porém. Antes de espalhar com a ajuda da esponjinha. Vou colocar um pouquinho de corretivo ali na linha d'água. Em vez de colocar o Lips Beige. Eu coloquei o corretivo. Tô espalhando com a ajuda da esponjinha. Eu demorei um pouco pra espalhar. É seca rápido. Mas tô espalhando. Batidinha a gente chega lá. Limpo ali já o delineado também. Pra deixar mais retinho. Volto pro quarteto. E como eu disse. Eu usei praticamente só esse quarteto. Pra esfumar a gente. Os cílios inferiores. Linkando ali com o delineado. Eu esfumo um pouquinho o finalzinho do delineado. Pra ficar um pouquinho preto ali no cantinho externo. Máscara de cílios em cima e embaixo. A máscara de cílios embaixo. Deu uma borradinha ali no marrom. Mas não tem problema. Ninguém vai ver. Não tem problema. Fica mais escuro. Mas se você notar. Você vai ver que deu uma borradinha mesmo. Não tem problema. Vai fundo. Vai fundo. Porque ninguém vai perceber isso aí não. A maquiagem tá pronta. É um super olhão. Com delineado. A pele tá bronzeada. Tem um vídeo aqui de pele já. Vou colocar no link aqui da descrição do vídeo. E nos lábios eu usei o batom Evelyn. Que é bem parecido com o batom que a Pabla tá usando. Eu não sei se... Que batom que ela tá usando. Eu não faço ideia. Mas achei que o Evelyn é o que parece mais. É um marrom. Meio rosado. Meio rosa antigo. Meio cor de boca. Tem um pouco de cinza também. É uma mistura de subtons, né? Na foto, assim, dela e na minha montagem da maquiagem. Achei que ficou bem parecida a cor do batom. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que as dicas tenham sido úteis. E que você tenha conseguido fazer esse delineadão com esse côncavozão. Mesmo se você tiver a pálpebra menorzinha. E o côncavo mais escondido como o meu. Eu adoro maquiagem assim. Porque a gente se desafia. E a gente prova que dá pra fazer. Não importa o seu formato de olho. Dá pra fazer. Um grande beijo. Deixe seu joinha, compartilhe e comenta qual famosa que vocês querem que eu faça maquiagem inspirada também. Beijos. Até a próxima. Tchau, tchau.